Tava aqui pensando, né? Essa frase não é minha, tá? Eu vou replicar ela aqui porque muitas pessoas têm esse mesmo pensamento. Eu vi, eu não lembro se foi alguém falando ou se foi um comentário em uma matéria. Aconteceu uma situação X, né, com uma criança e essa pessoa, ela questionou, porque ela falou assim, ah, a gente já denunciou várias vezes, mas o conselho não veio. Mas se a criança falta na escola, eles já estão aqui. Por quê? É lógico que é uma burrice pensar dessa forma, porque tanto uma coisa quanto a outra prejudicam a criança. Existe mais ou menos ruim. Não quer dizer que a escola é menos importante. Ruim é ruim. E nós sabemos também que o conselho, ele tem também um certo ponto. Ele pode agir até um certo ponto. Ah, foi denunciado, eu fui até lá. Como é que eu posso fazer esse trabalho? Você sabe explicar? É que a gente vai ter aqui pessoas que trabalham no conselho para explicar melhor, né? Mas você conhece mais ou menos como é que funciona, até onde eles podem ir. Até mesmo para que essas pessoas possam entender. Claro que conhece. Claro que a gente conhece. Eu gosto demais. Eu gosto demais. Assim, a medida de acolhimento, ela é excepcional. Então, eu sou conselheira, eu cheguei na sua casa. Eu verifiquei que existe alguma negligência, alguma coisa. Eu não vou tirar de vocês, entende? Vocês vão ter que falar sobre o assunto, vão ter que passar por atendimento. Óbvio, for risco, né? A criança vai morrer, se permanecer, aí o meu papel é tirar. Caso contrário, a gente vai notificar. Existem procedimentos. Eles notificam, eles aplicam advertência, eles encaminham para o Ministério Público. Por vezes, a promotora chama, dá aquela bronca e fala e passa tudo o que você tem que fazer, né? A família tem que cumprir e fazer para que aquilo não aconteça mais. E aí, passou por tudo isso, não teve solução, continuou com aquela situação, aí eu vou procurar os seus familiares. Seus pais, seus tios, em último caso, acontece o acolhimento. Se eu não localizar ninguém e se eu sentir que aquela criança, se ficar, pode sofrer muito mais ou coisa pior, né? A gente vê casos aí, até casos famosos, né? Absurdo, sim. E a criança acabou morrendo, né? Um absurdo. Então, e outra? Nem sempre a família errou, que nem eu falei, consciente. Quem é que não apanhou dos pais, não é? Sim. Era normal isso, né? A gente sabe hoje que é uma covardia. Eu sou grande, meu filho é pequeno e tal. Mas até ontem isso era normal. Então, não é assim, ah, aquela criança apanha, aquela criança fica na rua o dia inteiro. O conselho não vai lá e simplesmente vai tirar. Ele vai tentar fazer com que essa família passe por atendimento, que ela entenda que aquela situação não é saudável para aquela criança, para depois, caso não tenha jeito, aí sim aplicar uma medida de proteção. É todo um processo, né? Tem todo um risco. Não é questão de chegar lá, tá, denunciou, então vou tirar. Se eu olhar para ela e falar, ah, nossa, ela deixa a filha dela o dia inteiro na rua. Eu não sei sua vida. Eu não sei o que você passa, não sei como você foi criada, né? Que tal eu, vizinha, em vez de denunciar, ir lá e te ajudar? Tem muito isso aí. Você não pode deixar sua filha assim, sabe? É isso que falta no ser humano, óbvio. É, mas é um pouco de falta de bom senso, né? De querer se colocar no lugar do outro, né? Isso, apontar o dedo é mais fácil, né? E a gente vê, né, Cíntia, que a família, como a gente está falando do trabalho, do pai, que ensina o filho o valor do trabalho. Fala, pessoal, que bom que você assistiu esse corte, mas não esqueça, aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo está o vídeo completo. Assiste essa história fantástica que você vai se surpreender. Valeu, tamo junto. Fala, pessoal, que bom que você assistiu esse corte, mas não esqueça, aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo está o vídeo completo. Assiste essa história fantástica que você vai se surpreender. Valeu, tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.